Você remarcaram esse vídeo, dentista do Bibi acabou de nascer, já nasceu com dente, isso é possível? Sim. Isso se chama dente neonatal, isso pode acontecer ou quando a criança nasce ou no primeiro mês. É sim um dente mesmo. E a maior dúvida de você está sendo por que o dentista tirou o dente dele? E a gente tira esse dente neonatal por segurança da criança e por conta da saúde da mãe. Mas dentista, o que pode ter a ver a mãe com o dente da criança? Se a criança ficar com esse dente na boca, que veio cedo demais, vai começar a irritar ali perto da língua, na boca da criança. Ou também, como esse dente está bem molinho, por isso que foi fácil de tirar, ele não tem a raiz totalmente formada, então ele é bem fácil de tirar. O bebê pode engolir quando estiver dormindo, esse dente pode sair, pode aspirar, se engasgar. Como ele ainda é muito sensível, causando muitas aftas no bebê e fazendo ele chorar bastante, tadinho. Já a mãe, na hora de amamentar, vai sentir alguém mordendo ao invés de chupando o bico. Então a mãe vai acabar chorando. E não se preocupe, depois de tirar desse dente vai nascer ainda o dente de leite e depois ainda vai nascer o dente permanente. Sim, três dentes.